Carinha de Anjo chegou para substituir a novela Serafim aqui no Brasil. E ela ampliou os índices de audiência, assim, absurdamente do SBT. Chegando até a disputar ponto a ponto com a Rede Globo, que na época exibia a novela As Filhas da Mãe. Carinha de Anjo ainda foi reprisada logo depois que ela terminou no SBT e ainda em horário nobre. Mas a novela não conseguiu repercutir o mesmo sucesso da exibição original.